Música Recebi um vídeo e gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho dessa história De garotos africanos que estavam jogando bola Chegou um jogador famoso lá pra ver essas crianças jogarem bola Tinha um detalhe muito interessante dentre eles Cada um usava um pé só a calçada Seja de sapato ou de chuteira O outro pé estava no pé de um outro amigo Esse jogador chegou e esses meninos sendo questionados a respeito disso E perguntando o que eles gostavam mais de fazer Eu falo assim, eu gosto de jogar bola Eu gosto de jogar uma louça, eu gosto de fazer outras coisas Mas o que eu mais gosto é jogar bola E aí esse jogador famoso chega com um monte de chuteira Um par de chuteira pra cada um Esses meninos pegam, ficam felizes, colocam no pé de imediato e vão jogar bola Eles voltam depois de um tempo E vem o alvoroço, os meninos correndo pra lá e pra cá E aí quando eles veem que está acontecendo alguma coisa errada Novamente ele era no pé dos meninos e cada um está com o pé só de chuteira calçada E a outra estava no pé do outro companheiro Eles dizem assim, mas por que você está descalço Sendo que você recebeu os dois pés pra você calçar? Ela falou assim, não, eu não estou descalço, eu estou calçado Isso mexeu muito comigo, me reportou um pouco pra minha infância Quando eu não tinha chuteira, quando eu não tinha condições nenhuma E a gente ia brincar com os amigos A gente ficava de próximo e falava, mas eu não tenho tênis Alguém que não ia jogar no próximo e prestava o tênis pra eu jogar Eu acho que isso nós temos que aprender o seguinte Ninguém vence na vida sozinho Ninguém chega no topo sozinho A melhor coisa que nós podemos fazer é compartilhar do nosso melhor que nós temos Eu acho que nós temos que fazer isso daí Esse é o nosso compromisso Compartilhar do nosso melhor com o companheiro lá dentro do campo Eu tenho certeza que se a gente seguir essa linha que acabamos de falar aqui E que a gente vem fazendo nos Jogos Passados A gente não sai daqui hoje sem os três pontos Que Deus abençoe cada um de vocês Esse é isso A gente vai comemorar depois aqui no final